Conexão DJ Conexão DJ Conexão DJ Conexão DJ Conexão DJ Tchau. 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 Luzes da cidade Meus olhos não aguentam Luzes Cadê a noite preta Eu saio da cidade Tu procuro a escuridão A purificar Já são a palavra da noite Eu fecho os meus olhos A caverna e o coração Perdido entre um sim e um não Na calada da noite preta Deus, Deus, aonde eu vim parar? A noite preta Vou me entregar Calada a noite preta 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 Conexão DJ Conexão DJ Música 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 Música